Música 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 Ai meu Deus Que porra é essa? Música Música Ai meu Deus do céu Caraca Esse carnaval Foi puxado Mas eu sobrevivi E agora Nada como uma comida levinha Pra curar essa ressaca Música Música Depois da sarjeta vem a glória E agora eu vou curar minha ressaca Com uma receita leve Fit Que é um hambúrguer empanado Frito com bacon Com creme de cheddar e um barbecue Da marvada Catuaba Música Música Antes de começar a receita Eu vou falar só uma dica Confidencial O meu famoso coquetel cura ressaca Um engove Uma neosaldina E ai que ta Chantinon Manda dois pra dentro E dois golão de coca cola Fechou? Bora! Vou começar a receita pelo creme de queijo E não me vem com cheddar inglês Cheddar escocês Cheddar não É cheddar processadão mesmo Sacou? Aquele que você acha no mercado Porque aqui Ta todo mundo querendo curar a ressaca Ninguém quer ser gourmet não Põe o queijo na panela Fogo baixo tá? Tem mais queijo Que a gente já vai usar daqui a pouco Coloca um fiozinho de leite E ai se precisar Vai colocando mais Até ele dar o ponto Cremosão delícia Certo? Fácil! Eu separo o creme E se caso ele esfriar um pouco E engrossar Você joga um fiozinho de leite Mistura que ele volta nessa Nessa textura Maravilhosa Fechou? Agora vamos pro hambúrguer E a carne dessa vez Eu vou fazer diferente Eu vou misturar bacon nela E esse bacon eu deixei 10 minutos de cada lado no forno A 180 graus Ou até ele ficar crocante E a gordura que sobrou na assadeira Eu reservo Porque isso aqui é vida O bacon já ta sequinho Pego ele Vem com a faca mesmo E vamos fazer tipo uma farofinha Farofinha Bacon é uma comida romântica Porque ela vai direta Tem aqui no card como é que faz hambúrguer certinho A carne ta aqui Já separada Eu usei aqui acém E gordura de fraldinha Certo? Pego um pouco dessa farofinha de bacon E mistura Junto com a carne Vamos por mais um pouco né? Porque bacon Já dizia Aristóteles Que bacon é vida Aliás eu quero saber Como é que foi o carnaval de vocês? Pularam muito Muita ressaca Beberam demais Espero que não tenha bebido tanto que nem eu Que eu fiquei na sarjeta Espero que você Rapazinho Não tenha agarrado as menininhas por ai Porque você tem que respeitá-las Entendeu? Não é Dendo armlock voador Puxando o cabelo Que você vai conseguir Pegar a moezinha Beijá-la né Pegar não Beijá-la E você meninas? Se deram bem? Pegaram aquele boy legal Aquele boy magia Maravilhoso? Boa! Comenta Quero muito saber como que foi E já se inscreve no canal Se você não é inscrito E dá muito like Muito, muito, muito like Nosso hambúrguer aqui já tá no jeito Misturei bem o bacon com a carne A gente vai abrir ele Por quê? Porque nós vamos rechear com queijo Sim senhores Vamos rechear com queijo Pego aqui um pouquinho Queijo prato tá? Mais um pouquinho Colocou o queijinho Fecha Aqui ó Vai moldando devagarzinho Até ele voltar a ser uma bolinha de novo E aí O que que você faz? Coloca ele Na tauba E dá uma Abridinha Sutil entendeu? Pra ele não rachar Vai devagar Cuidado Sem medo Quer dizer Vai com medo sim tá? Porque isso aqui pode estourar Põe ele agora na geladeira Ele tem que ficar bem gelado Antes da gente empanar Enquanto ele tá na geladeira Qual que é o momento agora? Pra onde a gente vai? Pra aquela coisa maravilhosa De meu Deus que tá aqui ó No cantinho Vem barbecue de catuada Vem Põe a gordura do bacon Pra mais um pouco né? Pronto Meia cebola Bem picadinha Coloca o alho Com casca e tudo Dentro do seu espremedor Fecha Espreme Lembrando que a receita completa Tá aqui na descrição do vídeo Fechou? Açúcar mascavo Se você não tiver pode ser o normal Enfim Da sua preferência Mas o mascavo Fica mais legal E já pode juntar Uma colher de vinagre O vinagre que você tiver em casa Uma colher de molho inglês O molho barbecue Ele tem um quede defumado Esse defumado vai vir da páprica Que é defumado Uma colher também Olha isso Sério mesmo Ele já tá reduzindo Evaporando o álcool do vinagre Mas ele tem que evaporar o álcool de outra coisa Meu povo De outra coisa O que que é? A selvageria E junto com a selvageria Vou colocar a cachaça também Fiozinho de cachaça E quanto de catuaba? O quanto você bebeu no carnaval Brincadeira Fogo alto Deixa ele reduzir um pouco Pra dar uma encorpada Como é que você sabe até onde ele vai reduzir? Passa a colher Tá vendo que ele separa? Pronto Já deu ponto Agora, ketchup Ah, Mohamed, mas barbecue não é assim Não sei o que Foda-se Eu quero chamar de barbecue de catuaba E o barbecue emão Mistura bem Ó, tá bonito, cara Uma pitadinha de sal E um pouquinho de pimenta do reino E tá pronto o barbecue Cartigo Compreendeu 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 Compreens Compreendeu Compreende Depois daquele drink que me capotou, que o card tá aqui em cima quando eu fiz, vem a glória. Olha isso aqui, queridinhos. Olha isso aqui. Nossa, eu juro por Deus que é o melhor hambúrguer do mundo. Puta que pariu! Um brinde de catuaba, um brinde de barbecue de catuaba e até o carnaval do YouTube.